Conexão inigualável, DJ Max, o pai grande do mercado, rebenta! Ainda não saiu, mas o DJ já tem a primeira mão Estamos a falar do DJ Zé Neto Zé Neto Não acontece, meu pai Aqui não ouve mal, mamãe Vocês todos vão fazer contato Não me assuste, queremos um ladrão Assumo em silêncio, o Ministério da Justiça Enquanto no lugar de madrugue, a polícia não dorme De quem mora, de quem gosta, de onde, de quem pulou De quem salva, de quem é vitério, de quem é maculé O exército da chamaica, os soldados estão na automarca Pedéfico, do jogo verbo, no perdido e perfeito Eu sou picolé, eu sou picolé Quem é agrébondo charme, eu sou picolé, eu sou picolé A pedra, não é bom do charme Aqui tem lembe, mamãe Tem lembê, tá querendo lembê da tropa Aqui tem lembê, aqui tem lembê O barabrindo é bom do charme Aqui tem lembê, mamã Tem lembê, tá querendo lembê da tropa Aqui tem lembê, aqui tem lembê O barabrindo é bom do charme Me leva o dia como nasci A grande luta como sou Para os curvidos a damos do flow Sou tipo o arca lembrando em jogo Duro samba, samba com tudo A Petrangolo fez um pirivaco Niga mastranga, tipo chumaco Que dão calandrão pra ter violão Diga uma beleza, uma scramele Os picolês são uma dança zé Sobre a cidade do sucesso A gangue picolês diz respeito Chegamos num momento oportuno Pestamento é pra acabar com tudo Principalmente a raça dos putos Com a pária grisa não se zamba O baipa grita só que o samba O puto Zé Ká se faz da vacina Porque desta vez aqui na China É uma língua, dança, conchila Tu és chocosa Eu sou picolé Eu sou picolé O puto Zé Ká é bom do Charmé Eu sou picolé Eu sou picolé O neve do Zé Ká é bom do Charmé Aqui tem lembem mamã Tem lembem Tem lembem Aqui tem lembem Aqui tem lembem Aqui tem lembem Aqui tem lembem Eu sou picole, eu sou picole Os detalhe é bom te charme Aqui te lembre, mamã Te lembre, tá querendo lembre a tropa Aqui te lembre, aqui te dediche a me jovem É bom te charme Aqui te lembre, mamã Te lembre, tá querendo lembre a tropa Aqui te lembre, aqui te lembre O anillo é bom te charme Lonto com o sotaque, chega o momento do majestade Com o dormido, com o tempestade Não existe um sonso, o sacerdote Ao fim do mundo, uma distância do dia Pobroso, apago mais canteu, um pulo solto Já tanto tempo, pausam, vejam só Como o parabriso, hoje não Quando nada apareceu, esse tomão Picole que me detonam O parabriso de parabriso, tico tipo tripa Tico de catara, tico tipo fico de parabriso O anillo é bom te charme Lonto com o truque, tá querendo lembre Aqui vida do céu Eu tô protegido pelo batalhão O piloto ou se pilotar Ninguém vai encravar o meu canhão Nossa fita de cunha, pipoetão Então na Petrangola O culturo tá nas nossas mãos Eu tô respeito, eu viando o penhão Eu tô em cima, tu tá no chão Eu tô lá na salva Eu tô lenhão, eu tô o cão Eu tô competo com capinhão Quem acha que compete lá É mais respeito, é só pouca questão Quem não consegue, então se cala É pra isso, só cheio de bola O fantasma que é tal, é futurista Deu uma vida aqui na ponte Eu sou ponto final Eu sou o profeta, o outro aluno Respo do rei Que tá no dono, nesse sistema Viscado dando Na minha sala de aula Vossos todos irão a recurso Na minha disciplina Deixar o cadeira de acampo Na minha escola já torna Vou quando faz o melhor Que na minha sala já não há papo Fata Eu sou picolé Eu sou picolé O deixado é bom do charme Eu sou picolé Eu sou picolé O domingo é bom do charme Aqui tem lembem, mamã Tem lembem, tá querendo lemberem a tropa Aqui tem lembem Aqui tem lembem A geração é bom do charme Aqui tem lembem, mamã Tem lembem, tá querendo lemberem a tropa Aqui tem lembem Aqui tem lembem A geração é bom do charme Mamãe, gente Esta é a roupinha Fla de rinoma Da fiúnica Friba, Friba Sra super batida Vossos não te rincarem Ei, ei Aí um papoita Vá comando Também tá na cruaína DJ mona Gaston Júlio é um friozo Acusar essa pessoa é um golfinho Não tem um papo de quem já tem um primeiro Estou só com o papo de quem Cheleco Cheleco Tchau 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 Tchau